Rádio Comercial. Meu Sud-Oeste. Ao vivo. Rádio Comercial na Zambuseira do Mar. Segundo dia. E quem é que agora vai falar a este microfone? Quem é que é? É apenas o melhor DJ do mundo. Olá, como você está, DJ Argo? Estou bem, como você está? Muito obrigado. Estava dizendo que o maior DJ do mundo era o maior DJ do mundo. Como você se sente de ser o número 1 no mundo todo? É incrível. É sempre um sonho para mim, para conseguir esse status. E é um sonho incrível. Tudo, o risco para o número 1 e até agora que eu sou o número 1. É incrível, tudo que está acontecendo. É algo que eu estou vivendo agora. Então, não é a primeira vez aqui em Portugal, então você conhece a audiência, certo? Sim, eu estou jogando em Portugal durante os últimos 7 anos. Então, a audiência, o que você acha que esta noite vai ser? Bem, eu estou gravando aqui com um concerto em Lisboa, e foi um dos melhores shows que eu tomei este ano. Então, eu só espero que o melhor dos melhores de Portugal. Eles nunca me deixaram. Você pode nos contar o que você preparou para esta show? Eu preparo um monte de novos editais. Na verdade, no carro do hotel até aqui eu fiz um monte de novos editais. Então, desde que eu trabalho com meu álbum de artistas, eu vou tocar um monte de novos músicos com meu álbum. Então, eu estou muito curioso o que as pessoas vão pensar novos. O que você faz com seu tempo, se você tem algum tempo? Eu não tenho nenhum tempo para estes três meses. Mas, quando eu tenho algum tempo para estes, eu realmente dormo. Porque eu preciso ter algum tempo. E, senão, eu me encontro com meus amigos e família. Porque, quando eu estou sempre tourando e viajando ao mundo, é bom ver a sua família e amigos novamente. Eu gosto de assistir alguns filmes e sair com meus amigos. Simples coisa. Muito obrigado. É bom te conhecer. E pronto. Foi o Hardwell aqui na Rádio Comercial. Rádio Comercial. Meu Sud-West. Ao vivo.